No dia do velório do seu Zé, o cemitério vai tá cheio de mulher No dia do velório do seu Zé, o cemitério vai tá cheio de mulher Vai ter briga, vai ter disputa, mulheres querendo se matar na unha Vai ter choro, decepção, vai ter marido descumprindo a traição Ô seu Zé, ô seu Zé, nem morto dá sossego pra mulher Ô seu Zé, ô seu Zé, nem morto dá sossego pra mulher No dia do velório do seu Zé, o cemitério vai tá cheio de mulher No dia do velório do seu Zé, o cemitério vai tá cheio de mulher Vai ter briga, vai ter disputa, mulheres querem se matar na unha Vai ter choro, decepção, vai ter marido descumprindo a traição Ô seu Zé, ô seu Zé, nem morto dá sossego pra mulher Ô seu Zé, ô seu Zé, nem morto dá sossego pra mulher No dia do velório do seu Zé, o cemitério vai tá cheio de mulher No dia do velório do seu Zé, o cemitério vai tá cheio de mulher